Não respeitou o sinal E avançou geral Bateu seu coração No meu coração Sem habilitação Dava na contramão Vou te prender Vou te prender Na esquina do prazer Foi Deus quem quis assim Prometo vou cumprir A lei pra valer E a sua punição Vai ser ficar comigo Paixão Paixão, paixão Não leve a mão Eu quero a vida inteira com você A gente só não pode se perder Então vamos deixar acontecer Não leve a mão Se o nosso amor pintou numa legal Se o nosso sentimento só faz bem Vamos brindar o amor que a gente tem Não leve a mão Eu quero a vida inteira com você A gente só não pode se perder Então vamos deixar acontecer Não leve a mão Se o nosso amor pintou numa legal Se o nosso sentimento só faz bem Vamos brindar o amor que a gente tem Não respeitou o sinal E avançou E avançou geral E avançou geral Bateu seu coração No meu coração Sem habilitação Tava na contramão Vou te prender Vou te prender Na esquina do prazer Na esquina do prazer Foi Deus quem quis assim Prometo vou cumprir A lei pra valer E a sua punição Vai ser ficar comigo Paixão Paixão, paixão Não leve a mão Eu quero a vida inteira com você A gente só não pode se perder Então vamos deixar acontecer Não leve a mão Se o nosso amor pintou numa legal Se o nosso sentimento só faz bem Vamos brindar o amor que a gente tem Canta comigo, dose 100 Não leve a mão Eu quero a vida inteira com você A gente só não pode se perder Então vamos deixar acontecer Não leve a mão Se o nosso amor pintou numa legal Se o nosso sentimento só faz bem Vamos brindar o amor que a gente tem Se o nosso sentimento só faz bem Se o nosso sentimento só faz bem Se o nosso sentimento só faz bem